Olá, Iva, seja bem-vinda ao E-Música em Casa. Olá, Miquel. Eu gostava de vos contar-vos como é que foi o teu início na música. Primeiro quero agradecer o convite e dar-vos parabéns por todas as iniciativas do E-Música, que já são muitas. Ora bem, eu sou de uma família de músicos amadores e a música era uma coisa natural lá em casa, não é? O meu pai tocava todos os dias e pronto, e a música naturalmente surgiu na minha vida, o aprender um instrumento foi uma coisa muito natural, porque tinha a família, não é? O exemplo do meu pai, do tio, do primo, ou seja, é uma coisa muito comum lá em casa, não há assim, não há nenhuma história engraçada. Como é que te levou a escolher o clarinete? Olha, foi um acaso. Era um instrumento que na banda, ou seja, eu sou de Matosinhos e na altura havia a série da banda Matosinhos, não sei se ainda há, que era uma banda que estava desativada, não era uma banda que estivesse no ativo, e houve uma tentativa de ativar a banda e de criar uma escola de música associada à banda. E pronto, eu fui uma das primeiras, acho que nós éramos dois ou três alunos da escola de música da banda, e quando chegou a altura, eu comecei pelo solfejo, como tipicamente se fazia na altura, e quando chegou a altura de escolher um instrumento, eu acho que falava em flauta e piano, ou seja, não tinha assim nenhum instrumento que eu gostasse muito, e havia um som de clarinete, uma requinta, um clarinete pequenino lá numa caixa, e basicamente foi por isso que eu toquei clarinete, porque experimentei, porque imiti som muito facilmente, e não disse que não, eu tinha oito anos, era muito pequena, mas não disse que não, gostei do som, e foi um bocadinho assim, foi por acaso. Quando é que a música passou a ser algo mais sério, não é? Ora bem, eu só decidi seguir música, ou seja, para o ensino superior, quando tinha 18 anos, na realidade até aos 18 anos, e eu fiz sempre o conservador de música do Porto paralelamente com o liceu, eu não andei em escolas profissionais, ou fiz assim no articulado, fiz sempre as duas escolas em simultâneo, e estava a chegar ao final do oitavo grau do conservatório, e ao final desse segundo ano, e eu tinha vários gostos e várias possibilidades na minha cabeça, e quando chegou a altura de decidir efetivamente, ok, o que é que eu vou fazer agora, foi nessa altura que eu decidi seguir música, ainda estive inscrita no curso de comunicação social, mas pronto, e depois decidi, ou seja, a decisão a sério de fazer música profissão foi só com 18 anos, foi um bocadinho mais tarde se calhar do que o normal, não sei, mas porque eu também gostava de muitas coisas além da música, então foi assim, andei ali um bocadinho sempre à palpa a terreno. Depois não foi um estoque, ir para a universidade, ou seja, começar o mundo real da música, não foi assim um bocado de choque? Sim, para mim foi, porque naquela altura o conservatório de música de Porto era um bocadinho diferente do que hoje em dia, era uma escola muito familiar, muito caseira, e apesar de que eu já tinha tido contato em masterclass, ou fazia estágios de orquestra, já tinha feito algumas coisas, mas de repente ir para a escola superior foi um grande choque, até porque eu dedicava muito ao liceu também, então a minha realidade não era tanto uma realidade só da música, ou de amigos da música, eu tinha poucos amigos ligados à música, então foi assim, isso é verdade, foi um choque, foi muito diferente, de repente passei a ter imenso tempo livre, a ter que gerir, ouvei o tempo só para o estudo de um instrumento e para as outras disciplinas, que eram muito menos que o que eu tinha no liceu, foi assim de repente uma viragem muito grande. E aí tinhas a noção, depois, quando é que começou a noção de ser músico de orquestra, ser professor, aí quando é que começou essas escolhas? Bem, eu sempre, eu comecei a dar aulas relativamente cedo, por isso o dar aulas, eu como tive essa oportunidade, foi uma coisa que eu fui aprendendo a fazer e eu gosto de fazer em vez gosto, ou seja, foi um gosto que eu ganhei, porque também tive a oportunidade de fazer desde muito cedo, e depois, mas eu sempre tive a ambição de não querer só dar aulas, isso era uma coisa muito acente nas minhas ambições e pronto, eu sempre gostei muito de fazer música de câmara, eu até achava até certo ponto que iria fazer muita música de câmara só e não me iria dedicar a ser música de orquestra, mas pronto, o país também não oferece tantas oportunidades e a verdade é que nós temos que trabalhar para viver isto, é um bocadinho frio o que eu estou a dizer, mas é realidade. Sim, é realidade. Realidade em qualquer lado. Então, depois eu achei que sim, que queria então tentar ser músico de orquestra, apesar de que eu também já tocava muito em orquestra, fazia muitos reforços desde sempre, então eu tive oportunidades também para experimentar e perceber que gostava de fazer, eu nisso sou uma pessoa privilegiada, que acabei por ter muitas oportunidades também, também as procurei, não é? Foi tudo assim, eu, como eu disse há bocado, eu gosto de muitas coisas, então para mim é fácil andar um bocado à procura de soluções e até me sentir confortável nas situações. Quando ganhaste a audição para o podcast do Gumbank, tu já davas aulas, muitas aulas, como é que se consegue conciliar tudo? Ou seja, a música de câmara, as aulas e ainda ter que estudar para uma audição? Nós sabemos que conciliar trabalhos diferentes é sempre difícil, não é? O tocar um instrumento exige muitas horas de estudo. E a verdade é que eu, como eu te disse, eu como comecei cedo a dar aulas, eu habituei-me a ser muito rigorosa com a gestão do tempo, porque eu quando comecei a dar aulas ainda estudava, ainda fiz muitos concursos também, ou seja, no início da minha carreira de professor, ou seja, eu te o habituei-me claramente a ter que ter tempo para estudar, isso foi uma coisa que eu, que era muito clara em mim, que eu tinha que ter esse tempo. E claro que quanto mais aulas ia dando, mais sacrifícios tinha que fazer, não é? Se calhar tinha que me levantar muito cedo, tinha que ter, eu fazia, eu agora não faço tanto, mas fazia horários, tipo tabelas de horários em que eu sabia que tinha que cumprir aquelas horas de estudo além das horas de aulas. E foi isso, acho que a organização é aqui um bocadinho o segredo de conseguir fazer tantas coisas, não é? E quando foste sempre estudando, à espera em que houvesse a audição, ou quando houve a audição pensaste, é esta, e vou... Estudando para a audição, ou seja, não estudar a rotina, mas... Sim, se calhar pensar em trabalhar o repertório específico como audição de orquestra é quando iam aparecendo as oportunidades de fazer audições. Claro que eu, enquanto estudante e a seguir, continuei sempre a ter contacto com o repertório e colesterol. Primeiro porque fazia trabalhos em orquestra, isto é uma grande vantagem logo. E depois porque também estudei os famosos sectos de orquestra, não é? Que se fazem nas universidades e não só é por minha iniciativa, eu também sempre fui explorando esse lado, não é? E claro que quando apareciam hipóteses de fazer concursos, aí eu dedicava-me muito mais a sério e pronto, e já tinha um plano definido, o que é que tinha que estudar, o que é que era para mim mais natural tocar, o que é que necessitava de mais trabalho, não é? Porque há território que nós fazemos mais facilmente, há certos mais acessíveis, outros mais difíceis, mas basicamente acho que também quando apareceram as oportunidades de provas, aí também me dediquei mais um bocadinho a estudar para a orquestra. Mas claro que há um estudo regular de ar que eu sempre fiz, não é? De outras coisas além dos certos de orquestra. E como é que se faz essa gestão agora nesta fase que já tens, o lugar de orquestra, não é? Das aulas, por exemplo, do corteiro vintage e da orquestra, tudo. Como é que se consegue que é... Acho que hoje em dia há muito essa falta de metódica, não é? De conseguir fazer tudo e bem. Como é que se faz? Olha, eu primeiro tenho uma coisa que é, não dou muitas aulas. Isso para mim é... Ou seja, desde que eu tenho um lugar numa orquestra fixo, antes confesso que não, porque também dependia do trabalho das aulas e era freelancer e temos que um bocadinho sujeitar-nos ao trabalho que vai aparecendo. Mas desde que estou na orquestra fixa, ponto assento, eu dou muito poucas aulas. Ou seja, eu preciso de tempo para a orquestra, para estudar para a orquestra, para estudar para mim, para outros projetos, para a música de câmara, para o corteto, para a família, que também tenho. Ou seja, há aqui um compromisso que eu criei que foi eu não quero nem tenho tempo. Eu gosto de dar aulas vendadas também. Ou seja, o estar a dar muitas aulas também iria prejudicar ou a mim ou os alunos ou a orquestra, não é? Então é um bocadinho, é uma balança que eu tento equilibrar e pôr na balança aqueles aspectos que eu tenho que cuidar mais, que é a orquestra e a família, isso é o que tem mais peso e eu tenho mais tempo para essa minha parte da vida. E depois tenho o número de aulas que eu acho que posso ter e que vou dá-las honestamente e que vou estar dedicada aos alunos também, que isso é importante, não é? Não posso ter alunos se não me dedicar a eles. Então acho que é um bocadinho isso. É uma gestão, eu dou muito menos horas de aulas que dava há 10 anos atrás. E como é que mantém-se a motivação depois deste ano e alguns meses, ou quase um ano de pandemia, como é que se mantém a motivação de não saber o dia da manhã a nível da orquestra? Como é que foi essa mudança? Olha, continua a ser. Eu estou um bocado inquieta com esta... acho que estamos todos, não é? Acho que o mundo está todo inquieto. Isto é uma situação mundial, não é? Não é só cá. É uma situação de saúde pública que é uma coisa que me preocupa, ou seja, a saúde tem que estar realmente em primeiro lugar, não é? Não me adianta eu ter a orquestra ou a orquestra funcionar se depois estamos a prejudicar a saúde das pessoas, temos que estar todos em segurança, isso para mim é claro. E também me ajudar a aceitar melhor a situação, perceber que isto é importante estarmos assim para que toda a gente esteja em segurança. Depois, estou preocupada com o futuro, não é? Eu da orquestra para já, em princípio, nós iremos retomar a atividade assim que seja possível e eu nisso sou uma privilegiada. Eu e toda a gente que está em instituições como orquestras que continuam a pagar os ordenados aos músicos e continuam a tentar reprogramar os programas que estão a ser cancelados, não é? Que nós sabemos que está a ser feito esse trabalho, de tentar, de alguma forma, salvar a temporada que não está a acontecer, não é? Mas é difícil, é difícil jurir este, este, mesmo quando nós, mesmo quando estivemos a tocar, não é? Quando tivemos a oportunidade de tocar, era difícil, aquele ambiente da distância, era muito difícil tocar separado uns dos outros porque uma orquestra é um conjunto de pessoas e nós passamos uns dos outros e o estar longe para nós já foi uma, é difícil, foi muito difícil. O tocar-se em público, as primeiras vezes, é uma coisa, nós precisamos do público, ou seja, o concerto é quem toca e o público, há duas energias que são necessárias. Depois de tocar com menos público já ajudou, porque sabíamos que estavam ali as pessoas, sentíamos as pessoas, mas é uma situação mesmo muito difícil de gerir e eu, como eu te disse, estou um bocado inquieta, estou sempre um bocado na expectativa de quando é que vamos regressar, como é que vamos regressar. Penso muito também nas pessoas que não são privilegiadas como eu e que estou neste momento em situações super dramáticas, sem trabalho e que existe na nossa área, e falando só da área da cultura, porque existe noutras áreas, nós sabemos que a situação é dramática para muitas pessoas e isto é, para mim, inquieta-me um bocadinho é difícil às vezes ter esperança, porque na realidade o que eu acho é que alguma coisa vai mudar no setor da cultura, não é? Há coisas que vão mudar e que nós vamos ter todos que nos adaptar a realidades um bocadinho diferentes e pronto, isto é uma fase muito difícil. E achas mesmo que para o público nós vamos notar isso, ou seja, que vai haver menos público? Olha, não sei, porque por um lado isto é um bocadinho paradoxal, o que eu vou dizer agora porque é ao contrário do que eu disse, isto também trouxe um lado que é o lado dos concertos de streaming, que aproximaram as orquestras e os músicos de um público que nunca teria acesso a estes concertos, ou porque pela distância, ou pelo extrato social, o que seja, pronto, ou que nunca teria acesso. Então isto acabou por trazer também aqui, por isso é que eu digo, há uma nova realidade a surgir, eu ainda não sei muito bem, acho que ninguém sabe também o que é que vai acontecer, mas eu acho que de mesma maneira que eu tenho dúvidas se o público vai voltar, eu acho que o público fiel vai voltar, eu acho que sim. Eu também trabalho numa instituição em que tem um público fiel, para mim é mais fácil de imaginar que as pessoas vão regressar aos concertos de orquestra que eu venho aqui. Mas por outro lado, também acho que abrimos as portas a um público que não nos via de outra maneira e pessoas que não tinham acesso e não sei até que pronto, isto dos concertos online vai ou não passar a ser uma realidade, não sei, é uma coisa que noutros países já acontece, não é? Já orquestras têm plataformas, todas as semanas o público consegue ver a orquestra à distância, mas não sei, pode ser que nos traga isto também de bom, não sei, isto é um bocadinho contraditório, mas a verdade é que há aqui um lado de explorar que pode vir a ser bom, não sei. Tenho duas questões sobre esse concerto online, uma delas é, tu sentes-te mais ansiosa sabendo que o que, ou seja, quando é um concerto é no momento, e se arrumar alguma coisa corre menos bem, passou, não é? Até passado. E assim, saber que vai estar online, achas que há outro tipo de ansiedade? Olha, eu, passámos por essa experiência na orquestra que começou a ser novidade, isto principalmente a partir de setembro em que nós estávamos com o público e a fazer online, não é? Que é um bocadinho diferente de quando é sem público. E no início ficava bastante inquieta, mas depois passou a ser uma rotina, isto é um bocado a orquestra assim, eu, por acaso, foi uma coisa que eu pensei, de repente cheia essa rotina, eu já nem me lembrava em que dia que era, ou seja, percebe-vos, nós tínhamos três concertos por semana, ou dois, e a certa altura eu perguntava, é hoje que passa online aos colegas, mas a certa altura a rotina começou a ser tanta, que nós nos esquecíamos desta... Agora, há essa preocupação, é verdade, porque a verdade é que os concertos vão passar e vão ficar online, e nós sabemos que, pronto, qualquer coisa que não corra bem vai lá ficar registada. Por outro lado, também nos dá, faz-nos crescer a todos de pensar que realmente pode correr mal, e pronto, e é a nossa profissão, isto é um bocadinho difícil de maturidade, é que nos traz esta mais tranquilidade com isto, não é? Porque quando é muito jovem isto é um grande problema, não é? As coisas não correrem bem. Para mim também é um problema se eu não toco como eu quero tocar, mas também relativizamos um bocadinho, porque na realidade a música é uma arte performativa, e as artes performativas têm esta especificidade, não é? É o momento, é aquele momento. E acho que isto se calhar até nos pode dar aqui algumas ferramentas para relativizarmos coisas que se calhar não são tão importantes, não é? Ou não são assim, não são o mais importante. Não sei. Mas na relação aos concertos online, também falaste, há uma preocupação também das pessoas mais jovens, ou estudantes, neste caso, por exemplo, dou um exemplo dos estudantes, que não têm as condições de ter uma equipa técnica, não é? Porque infelizmente ainda não é esse investimento, pode ser que mude, os teatros investam todos e que ajudem nisso, mas neste momento acho que não acontece. E como é que estas pessoas fazem? Que não podem, ou seja, não vão poder fazer? Acho que a resposta é não fazem, é difícil. Olha, eu acho que isso é a mesma resposta que se dá, por exemplo, ao ensino online. O que é que o ensino online traz? Ainda veio trazer mais as desigualdades sociais, não é? A cortina foi aberta, não é? Ficou mesmo exposto às desigualdades sociais. Neste caso, as desigualdades de oportunidade e de acesso às tecnologias. Eu acho que, eu não sou muito ligada à tecnologia, e isto é uma novidade muitas vezes para mim, mas eu acho que o destino também não é solução. Eu acho que pode haver compromissos mais, se calhar, meios mais acessíveis, mais baratos, que se possam fazer coisas online. Agora, se me dizes que para nós, que estamos na Fundação Gulbenkian, é fácil fazer conselhos online, se calhar para nós é muito mais fácil do que para outra instituição mais pequena, porque nós temos os meios na Fundação. Isto à Fundação, obviamente, também traz muitos encargos e muitos custos, mas há um sítio preparado para isso. Se me perguntas como é que faz uma pessoa jovem e a início de carreira, ou como é que quer fazer com a música de câmara, isso é um problema. Claro que isso lá está. Traz o investimento necessário, é preciso investir. E por isso é que, se calhar, tínhamos que começar ao contrário, que até é preciso que o Estado invista na cultura. E isto aqui, começamos a falar já de outra coisa, mas acho que começa ao contrário, entende? Ou seja, a mudança tem que começar por baixo, não é? Tem que começar então, mas se calhar temos que começar por uma revolução na educação para depois investir nas coisas importantes. E a verdade é que nós vemos um desinvestimento muito grande na cultura. Basta ver quanto é que o orçamento do Estado é conduzido para a cultura e percebe-se perfeitamente que essas oportunidades que estás a dizer, quer dizer, não são possíveis se não houver investimento nos jovens e nas instituições culturais, não é? Sim, porque mesmo a música de câmara pode ter, já não se vivia dela em Portugal, mas com isto tudo, acho que não penso, porque o caché, o caché, um caché, se metemos a mais a equipa técnica e tudo o que isso implica, ninguém paga. Por isso é que, se calhar, é o que eu digo, tem que começar por um investimento de quem tem dinheiro, não é? Primeiro tem que haver o investimento da cultura, depois os promotores culturais quererem investir nos grupos jovens e, não é? E depois quererem gravar os concertos, ou seja, porque não se pode pedir a alguém que está a estudar ou acabado de sair da universidade que tenha dinheiro para, de repente, investir num concerto online, não é? Uma transmissão digna de se chamar de transmissão online com qualidade, não é? Mas isto, como tu disseste, já vem de trás, já não se investia muito e já não havia oportunidades para a música de câmara e agora vai ser um problema. As pessoas vão ter que se reinventar, mas acho que temos que todos fazer pressão para que se comece a investir na cultura, mostrar que a cultura é essencial à vida. Isto é uma coisa que eu acho que ainda não passou, de alguma maneira, ainda não passou... Não passou um ano, mas não passou... Não, 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 não passou. Mas isto começa pela educação, tem que se fazer uma reforma grande na educação. Achas-se, tens sentido disso nos alunos, essa preocupação do que vem aí? Ou achas-te que não têm noção das coisas? Eu acho que têm, por acaso acho que têm. Acho que têm mais agora, eu sinto mais nesta geração agora, que têm mais preocupação. Não sei se as famílias também lhes passam mais essa preocupação, acho que também tem a ver com as famílias preocupadas com o futuro, mas eu acho que têm, porque eu começo a ter alunos que se interessam mais por mais coisas além do instrumento. Não sei se é acaso, no meu caso, mas tem alunos que se interessam por composição e por as ciências musicais e que eu acho que se interessam porque gostam, mas também porque estão à procura do seu espaço, não é? Eu também incentivo um bocadinho a isso, pode ser aqui uma mistura de vários fatores, mas eu acho que eles estão preocupados. Acho que todos lhes passamos a preocupação, e eles sabem, não é? Cada vez as oportunidades são mais difíceis de agarrar. Acho que ele tem uma consciência do... Por exemplo, o que eu noto muito com muita gente que eu falo é essa quase uma obsessão com essa música de orquestra, não sei se é do meu instrumento, mas já se noto muito. Quando falo de alguém, tem aquilo na cabeça e não vem o leque de hipóteses que nós temos de fazer. É, tens razão, não é só no teu instrumento. Eu acho que há um deslumbramento por tocar numa orquestra, eu percebo. Toda a gente tem esses... Acho que eu tinha esses deslumbramentos, senão não procurava, não é? Sendo músico de orquestra. E esse deslumbramento é legítimo, não se podemos criticar. Acho que nós temos de ter esses sonhos e essa... O que eu acho é que nós temos de ter o deslumbramento, o sonho, o objetivo, mas sempre com um bocadinho a cabeça aberta para mudar um bocadinho o caminho, se calhar, às vezes, e perceber que há outras oportunidades, porque há outras coisas para fazer, não é? Acho que esses sonhos são os sonhos deles, ou porque toda a gente à volta tem esses sonhos, ou mesmo a nível do que se ganha, e que ser certinho, supostamente, achas que tem a ver com isso, ou é mesmo o gosto pela orquestra? Há casos em casos, obviamente, mas eu conheço pessoas que nem gostam muito, mas dizem que o sonho delas é... Não sei se tem a possibilidade financeira, ou não? É uma pergunta que é um bocadinho difícil, porque depende dos casos, não é? Acho que tínhamos de conhecer vários casos, tinha que fazer aqui um estudo. Não sei, assim, de repente, acho que deve haver de tudo, não é? Eu acho que há pessoas que realmente se identificam com o Portugal de uma orquestra. Acho que o que estás a dizer também é verdade, que eu acho que há pessoas que quase nem experimentaram, e lá está o deslumbramento, ou porque acham que se ganha melhor que nos outros sítios, ou porque o estatuto, o musica da orquestra provavelmente poderá ter um estatuto ou não um bocadinho diferente. Acho que é um bocadinho pessoal, acho que deve haver todo o género de pessoas, não é? Eu acho que é importante experimentar, se tiver a oportunidade, não é? Porque tocar em orquestra, isso é uma coisa que estás a perguntar se faz sentido, é preciso gostar, não é? É preciso, porque não é assim tão romântico como pode parecer na hora do concerto, não é? E como nós vemos nos concertos, seja nos orquestras, ou quando vamos ver o concerto de uma orquestra à sala, não é tudo romântico, nem tudo corre sempre bem. E há uma coisa a gerir, como somos muitas pessoas a tocar, é preciso gerir egos, é preciso gerir relações pessoais, é preciso haver muito respeito entre as pessoas e às vezes há pessoas que não se adaptam a este tipo de ambiente, não é? Por isso experimentar seria sempre bom para as pessoas não perseguirem um sonho de uma coisa que depois até não vão estar realizadas a fazer, porque acontece, nós sabemos, não é? Pessoas que até ganham provas e passado algum tempo não estão bem no sítio e decidem fazer outras coisas, é legítimo. Por isso experimentar será sempre melhor, para se tomar decisões. E assim, e em relação ao teu percurso, se tivesse dado destaque a alguns momentos, quais é que davas? Conseguias destacar aquelas questões difíceis? É, 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 não sei. Olha, eu lembro-me, há uma coisa que me lembro, que foi assim maravilhoso na altura, foi a primeira vez que toquei sol como orquestra. Isso aí lembro-me porque eu tinha 16 anos, mais ou menos, era jovem. E ainda por cima, ah, sol como orquestra profissional, eu toquei com orquestra na altura, a Orquestra Clássica de Porto, que agora é a Orquestra Nacional Porto Casa da Música. Houve uma comemoração dos 80 anos de Clássica da Música de Porto e fizeram concurso interno e escolheram solistas, não me lembro, 4, 5 solistas. Pronto, e eu ganhei um dos lugares para tocar com orquestra. E aí, posso dizer, foi assim, aquele primeiro momento, assim, que eu senti, que acho que nunca vou esquecer, foi assim, de repente uma experiência única. E até lembro que ainda não tinha definido muito seguir música, não é? Mas dizia, pá, se calhar gostava de fazer isto sempre, não é? Acho que me senti muito bem a fazer aquilo, podia ter corrido mal, mas não, mas me senti-me assim, muito... Este, assim, se calhar foi assim um momento, lembro-me. Olha, lembro quando toquei, quando ganhei os jovens músicos, toquei sol com a Gulbenkian, não é? Com orquestra, isso também foi assim. O ter ganho com... Agora tu pensaste que ias tocar na orquestra? Ah, não, não, não. Olha, eu tenho uma história muito dura com a Gulbenkian. Eu vi a primeira vez, a orquestra tinha 8 anos e tocava clarineta há meses. E eles foram tocar à Câmara Municipal Matosinhos, lembro perfeitamente, isto também, olha, é um momento marcante, porque lembro-me de, na altura, de ter ido ver o orquestra e era uma senhora a tocar clarinete, que eu deduzi que tenha sido a minha ex-colega à estéreo, eu já falei com ela sobre isto, ela acha que era ela pela data, não é? Mais ou menos, mas pronto. E era uma menina a tocar clarinete e eu lembro de ter ficado encantada e de ter dito ao meu pai, bem, eu gostava de tocar com aquela menina ali naquele sítio, ou seja, houve aqui uma... Mas eu tinha 8 anos, não é? Por isso eu tenho aqui uma história com a orquestra engraçada que ficou, mas que nunca, pois nunca imaginei que isto pudesse acontecer. Foi assim uma coisa, uma curiosidade às vezes da vida, assim, umas coincidências. Mas não, quando toquei só com a orquestra, não, nunca me passou pela cabeça que um dia ia estar a tocar na orquestra, não, acho que não. Não que não quisesse já na altura, mas nunca tinha imaginado isso. E não, quer que trouva-se algum momento, alguma sinfonia que te... ou uma peça? Na orquestra? Sim. Olha, que nem foi na Gulbenkian, mas repeti na Gulbenkian e tive uma sensação parecida. A primeira vez toquei a segunda sinfonia de Mahler, na Orquestra do Porto, eu fazia reforços lá. Lembro-me de acabar com o sítio tremendamente a chorar, a tocar a chorar. Estava algum público a chorar nós, que é, pronto, o final é assim uma coisa da... E eu lembro-me de chorar enquanto tocava. Eu lembro-me que isso foi assim um momento, até porque eu tinha uma relação com o Mahler, assim, eu gostava, mas não era, sei lá, não era o meu compositor e de repente abriu-se ali um caminho para o Mahler que eu não... E foi por ter tocado, porque eu já comecei a sinfonia e nunca me tinha acontecido. Lembro-me desse momento, isso foi assim um momento marcante por estar a chorar e a tocar e não consegui controlar a emoção, isso foi assim... E podemos dizer que é o teu compositor que mais gostas de tocar em orquestra ou tens mais alguma? Eu tenho um compositor de eleição porque qualquer coisa que é o Brahms, qualquer coisa que eu seja música de câmara ou em orquestra é o Brahms e aí acho que ainda não consegui ver se é o Brahms, acho que vou morrer com o Brahms como o meu... O que me leva mesmo é o Brahms, mas sim, gosto muito de tocar a Mahler, acho que gosto mais de tocar do que ouvir, por isso é que eu tinha esta relação um bocadinho mais distante de compositor, mas depois se começares a tocar a história mudou um bocadinho, mas sim gosto muito de tocar, mas se me perguntares que compositor é que é o Brahms. O que consegues deixas para os jovens músicos? Bem, isto é, mais uma vez, isso é pessoal, não é? Ou seja, é pessoal no sentido era mais fácil saber a quem, estou a dar o conselho, não? Mas olha, acho que eu gosto sempre de dizer e digo isto muitas vezes aos alunos ou quando falo assim com pessoas mais novas que eu, que o ser resiliente é mesmo muito importante. Ser resiliente, mas como se fôssemos um... O nosso cérebro é um livro aberto, ou seja, criarmos objetivos, mas deixarmos, bebermos de tudo o que está à nossa volta um bocadinho. Porque, como eu disse há bocado, às vezes a gente traça objetivos e depois se calhar a meio do caminho pensa, se calhar pode mudar um bocadinho ali mais para aquilo lá ou para o outro, ou porque não estamos confortáveis, ou porque se calhar percebemos que não é esta coisa que quero fazer, ou se calhar eu posso fazer melhor outras coisas, isso não é importante, não é? Ser capaz de perceber, ok, não, se calhar eu faço melhor isto e não vou fazer tão bem aquilo. E ter muito pensamento crítico, acho que isto é mesmo muito importante. Às vezes eu sinto falta, quando falo com pessoas mais novas, dar um pensamento crítico, ou seja, não é crítico no sentido de discordar de tudo que está à nossa volta, não é nesse sentido, é de pensar sobre o que está à nossa volta. Pensar sobre o que nos dizem, mesmo por exemplo, eu com os alunos, eu penso muito isso, que é, ok, eu digo, claro que eu tenho a minha orienta-os, mas eu quero que eles pensem sobre o que eu estou a dizer. E se alguma coisa, por algum motivo, não está a encaixar muito bem neles, que vamos ter esta abertura de falar sobre isso, porque é importante as pessoas terem opinião, não é? É muito importante. E pensar sobre o que está à volta. Eu acho que o pensamento crítico está um bocadinho descuidado às vezes. E acho que isso é muito importante. E depois, porque também por outro motivo, nós sozinhos não fazemos nada, não é? E nós precisamos dos outros e do mundo para sermos pessoas melhores, não é? E acho que isso é muito importante. E para quem é jovem, ou mais jovem que eu, muito jovem, ter calma, muita paciência. As coisas às vezes demoram, não é? Ou seja, nem sempre há casos, pois há casos de pessoas que realmente muitos jovens conseguiram utilizar os objetivos, pronto. Mas isso é uma exceção. Ter calma, ter calma. Às vezes as coisas demoram, é preciso amadurecer e acho que se nós tivermos calma e formos resilientes, todos nós acho que temos um lugar no mundo. pode não ser o primeiro que nós imaginámos, mas eu acho que todos nós vamos ter alguma coisa, alguma pegada aqui para deixar. Olha aí, quero-te agradecer por ter aceito o convite. Obrigada, Helio. Muito obrigado. Muito obrigado! Tá, muito obrigada! CICHOLA O que é isso?